Começa agora o programa Duarte Prefeito Dia 8 de outubro eu estava em plena campanha na Vila Itamar Quando fui surpreendido pela história da Franciomar Tudo bem com a senhora? Não era muito bem não, porque ele fazia uma raspagem no socorrão Que a comida mordeu E o médico cortou a veia da perna e ficou um buraco mais ou menos assim Aí virou uma úlcera, comeu a carne todinha da perna Ficou o rosto e o neve E eles falam o que pra senhora? Não dão nenhuma resposta? Não falo nada, só mandou eu ficar em casa pra chamar e não ligo Estou quase perdendo a minha perna, não ando mais, não vou até na porta da rua Deixei de trabalhar, até que eu choro é 24 horas Eu não tinha outra coisa a fazer além de parar a minha campanha Como deputado, apelei as autoridades para garantir os direitos da Franciomar Exame marcado para terça-feira, dia 13 de outubro Cirurgia agendada para sexta-feira, dia 16 de outubro Cirurgia que ela esperava havia 4 anos Aqui é a Franciomar da Vila Itamar Eu quero agradecer e quero mostrar para o povo de São Luís Que o que o Duarte está prometendo, ele cumpre Que ele é um homem de palavras Eu vou orar por ele, porque o que ele fez por mim, ninguém nunca fez Isso não é favor, é obrigação Na prefeitura eu vou trabalhar todos os dias Dando pressão e cobrando resultados Para que dramas como o da Franciomar nunca mais ocorram em São Luís E aí, bora resolver?